Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Então hoje a gente veio para mais um vídeo de tags e desafios que é postado no domingo E hoje não é tag, é desafio Hoje é desafio das latas Só que no caso da gente a gente deu uma mudadinha Não é bem lata que a gente vai fazer É nos copos, não vai ter umas caixinhas O desafio da lata é feito só com comida de lata Só que a gente deu uma mudada, a gente colocou várias comidas em uns copos E colocou de um a dois para a gente surtear A gente não sabe nem se vai aguentar comer, minha gente Porque a gente está começando a gravar agora, né? Mas se vocês quiserem ver se a gente vai aguentar comer as comidinhas ruins Porque tem ruim, tem boas, quem colocou porão, a gente vai aguentar comer isso A gente não sabe porção, né Lu? Então se vocês quiserem ver se a gente vai aguentar comer isso Ai Jesus! Vocês devem fazer o que? Vamos lá! Música 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 Aqui estamos nós para o desafio das latas Eu pedi para as meninas colocarem comida boa e comida ruim Tem comida que eu acho boa Eu estou com muita preguiça de comer É engraçado porque as coisas que eu gosto, mamãe achar minha As coisas que ela gosta, eu acho muito É, aí vai na sorte Ele vai sortear aqui o número Tem um número aqui na caixinha, não sei se vocês estão vendo De um a doze E aqui tem os papeizinhos que ele vai sortear Vamos Lu, para o ímpar? A 11, ímpar Eu começo Antes de começar, clique em gostei, se inscreva no canal e bota os comentários Número 3, minha gente É esse? Ai meu Deus É qual? Esse aqui Ai eu vou ver o que é que tem aqui A 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 Se for muito ruim, a gente não vai comer tudo, é só um pouquinho. Se for muito ruim, é só um pedacinho desse, não dá nem pra ver no vídeo. Vai, graças a Deus, que a feira é a cebola. Pega a colher, porque é que foca de bebida. Vai, Céline. Não, tem que comer. Eu vou comer o yogurte, velho. Vai, vai. Morde e engole bem de jeito, não dá pra morrer, não. Não valeu. Não, Céline. Nem valeu, tu nem mastigou. Mordeu. É cebola, minha gente. Olha, os bagacinhos, só não dá nem pra morrer. Come, tu nem comeu. Oito. Leito condensado. Não, não, não. Não, não. Leito condensado é bom, né, minha gente? Você pode fazer o quê? Não, até comer tudo. Não. Estratomático. 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 Olha o tanto de estratomático que botaram. Vou comer só um pouquinho. É bom, mas como? Vai, meu bebinho. Vai, Céline. Vai, Céline. Tá bom? Vai, Céline. Vai, Céline. Olha, minha gente. Deixa eu contar isso aí pro povo, sabe? Eu fui fazer a feira, né, que é de fazer feira no supermercado. Aí o menino tava pegando pra jogar no lixo um monte de caixa de suco. Olha aí. Tá vendo? Aí, Céline, dá certo pra fazer um joguinho com o Luciel. Ele aí trouxe, ó. Tá aí catando. Não tava no lixo não. Tava no carrinho, queria jogar. Eu peguei pra aproveitar. A caixinha boazinha. Dez. Dez. Ah, não. Eu vou até comer manteiga pura. Pegou, não. Céline. Eca. E presta pra comer manteiga? Aham. Quatro. É, só um pouquinho, né? Sério, deixa eu pegar. Primeiro, mais. Quatro. É pra eu comer esse puro? Eu quero mais esse puro. Tá bom, né? Vai, Céline. Tá bom. É, Céline. Já tô de barriga em minha. Opa! Doce! Vai, Céline. Vai, Céline. Vai, Céline. Vai, Céline. Ah, Céline. Já foi, querendo vir. Uhum. O Yaúdo já foi. Uhum. E aí. Já, vê que eu tô vindo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Número... Dois. As meninas já sabem o que é, né? Não. É esse? Uhum. Eu nem olho. Eu tenho até medo de olhar. Quatro. Quatro. Ah, meu, meu. Oxe, você tá desagradando tomate e ketchup? É. Ah, meu Deus. Isso vai dar um desarrange em teste de novo. Eu gosto de deixar de ketchup. Lê de comentário com ketchup. Eu gosto de ketchup. Não gosto disso, não. Vai, a filha toda. É, a filha toda. Vai, mãe. Quer comer mais? Não. Ah, bebe doce. Doce. Ah, bebe doce. Isso. Isso. É. Sei. Lucélio, mostra porque mostra a caixinha de suco direto. Oh, eu faço queijo. Tá vendo, Lucélio? Cai queijo. Fala-me, cai queijo. Fala-me, cai queijo de suco, véi. Que delícia. O cabelo fica coidindo Katano nesse tome, hein? É chocolateado. Ea, eu sabia! Achad improvável. Vai, amidewinho, amor! Vou comer só isso. É que, que é esse. Tem amidois japonês. Aquele gostoso que ela é falgadinha e tem amidoim desses, que ela não gosta mas eu gosto. É um amiguinho com um amiguinho, já comecei, tá? Tem a casinha, tem a salgadinha, por isso que é bom Peguei um... Ai, eu vou colocar comigo Um, aí eu vou ver Um, um, um Você pegou o... Ela pegou o onze Tu gosta do meu, né? Gosto Ah, é graças a Deus É delícia, tá de um, foguinho? Ah, é delícia, como é mais? Ah, como é que abre o suco fresco? Pra quem quiser comprar o suco? Fresco Fresco? Deu um frescheiro no suco? Esse foi o desafio de hoje O desafio dos... Não é lata, é copo de vídeo, né, minha gente? Mas o nome do desafio é lata Que a gente viu no canal Bel para Meninas, não foi? E eles fizeram vários desafios Se vocês quiserem que a gente faça mais desafios como esse E as comidas que vocês quiserem Se quiser sugerir aí, não seja tão rindo, gente Tenha dó da gente Então, deixa aí nos comentários Bota seu joinha Clica em gostei Sim, peraí Vamos mandar um cheiro Mandar um cheiro pra Clara Almeida Que ela disse que a gente nunca mandou cheiro pra ela Mandar um cheiro pra Samara Samara Araúja aí, tá sentindo em Brasília, né? Um beijo da Gorda Um beijo da Mariana, né, Lula? E um cheiro pra todo mundo que assiste a gente aí, gente Um cheiro pra vocês tudinho, viu? Que se eu acolhe tirar um tempinho e assistir a gente E até o próximo desafio Ou tag E o próximo vídeo mesmo É É E hoje é domingo e amanhã tem vídeo de maquiagem Não perca também, viu? Tá bom? Então vamos lá Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Próximo, próximo É Música E mostra aí Vai lá assistir o cópia Se eu contar